Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. O programa Mais Médicos completa dois anos com 63 milhões de pessoas atendidas em todo o país. Formação de médicos e especialistas é a nova meta do programa. Pesquisa mostra que passageiros estão cada vez mais satisfeitos com os aeroportos brasileiros. Veja também sancionada a lei que vai permitir que os clubes de futebol possam refinanciar dívidas com o governo federal. O Notícias da Semana começa agora. O programa Mais Médicos completou dois anos com 63 milhões de pessoas atendidas em todo o país. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou que vai ampliar a formação de médicos especialistas. O agricultor Natálio, de 55 anos, acordou cedo para trabalhar, mas não se sentiu bem e resolveu procurar o posto de saúde, localizado próximo de sua chácara, na área rural de Planaltina, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília. No local, foi atendido por uma médica do programa Mais Médicos e descobriu que estava com uma crise de gastrite. Medicado e já bem, ele fala da diferença que faz ter um médico perto de casa. Aqui, do jeito que estava, a gente não podia esperar, né? Agora, como esse programa chegou, eu acho que melhorou em vários lugares, né? Não foi só aqui. A médica que atendeu seu Natálio é a Ana. Ela está no Mais Médicos há cinco meses. O meu desafio é saber lidar com a maioria dos problemas que podem atingir essa população, né? Saber que eu não posso encaminhar todo mundo para o hospital, que é uma área distante, e trabalhar com a integralidade do atendimento mesmo, trabalhar com prevenção, com a reabilitação, com tratamento, acompanha o paciente desde antes dele ter a doença. A atenção básica ao paciente feita pela Ana é um dos pontos fortes do Mais Médicos. E os resultados já são sentidos. Este ano, mais de 91 mil pacientes em todo o país não vão precisar ser internados graças a esse atendimento. Com isso, leitos são liberados para os que mais necessitam. Segundo o Ministério da Saúde, de 2003 para 2014, a redução no número de internações foi de 4% nos municípios que contam com médicos do programa. Também houve aumento de 33% no número de consultas realizadas entre janeiro de 2013 e janeiro de 2015. Em dois anos, o Mais Médicos levou 18.240 médicos para mais de 72% dos municípios brasileiros. Foram atendidos 4.058 municípios e todos os 34 distritos sanitários indígenas do país, beneficiando cerca de 63 milhões de pessoas. Mas o programa Mais Médicos não é apenas o provimento, ele também é a ampliação da melhoria da infraestrutura. Para isso, foram apresentadas e aprovadas pelo Ministério da Saúde 26 mil propostas para reforma, construção e ampliação das unidades básicas. 11.959 já estão prontas, funcionando, entregues à população. Um investimento de 5 bilhões e 600 milhões de reais que o governo vem fazendo em parceria com os municípios e em alguns estados também se somando a essa parceria. Nós, ao longo do processo, fomos construindo esse programa. Fomos construindo no sentido de, primeiro, assegurar que houvesse médicos em quantidade suficientes para atender a população. E que população era essa? Era só a população territorialmente marginalizada, socialmente marginalizada, que vivia nos rincões mais longínquos do país? Não era, não. Onde faltava médico? Faltava médico em São Paulo, faltava médico em Belo Horizonte, faltava médico no Rio de Janeiro. E eu posso listar aqui todas as capitais e dizer para vocês, faltava médico alguns quilômetros dos centros das capitais brasileiras. Em dois anos, foram criados 50 cursos de medicina no país, com mais de 5 mil novas vagas. Até 2017, vão ser criadas 11.500 vagas de graduação em medicina e 12.400 vagas de residência médica para a formação de especialistas em áreas consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde. Com isso, o Brasil vai sair de 374 mil médicos para 600 mil médicos até 2026, atingindo a meta estabelecida pelo governo de ter 2,7 médicos para cada mil habitantes. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, a expansão segue critérios rigorosos. É com base neles que podemos ter tranquilidade quando realizamos uma expansão inédita em nossa história para o interior do país, para os lugares mais desmunidos, podemos ter a certeza de que a expansão será feita com qualidade. E os profissionais vão ter mais oportunidades para se especializar. Durante a cerimônia que marcou os dois anos do Mais Médicos, foi assinada a portaria com a criação de mais de 3 mil bolsas de residência médica no país. Das novas vagas, 75% são para ampliar a formação de médicos especialistas em Medicina Geral de Família e Comunidade, que atuam mais perto da população. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão ter prioridade na distribuição das bolsas. E nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff esteve no Rio de Janeiro, onde participou da celebração de um ano para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Com a experiência acumulada, ao realizar com grande sucesso a Copa do Mundo em 2014, cumpriremos todas as etapas necessárias para, mais uma vez, encantar o mundo. Os mais de 10 mil atletas, as delegações, os torcedores, os turistas, todos serão muito bem recebidos no Brasil. Essa será uma edição muito especial dos Jogos Olímpicos. E vocês que virão, contarão com equipamentos esportivos adequados, infraestrutura urbana modernizada, segurança pública e, claro, a reconhecida hospitalidade e alegria do povo brasileiro. E o governo federal vem trabalhando junto com os governos estaduais para deixar tudo pronto para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Faltando um ano para o maior evento esportivo do mundo, o coração dos Jogos Rio 2016 está em ritmo acelerado. O Parque Olímpico, na região da Barra da Tijuca, zona oeste da cidade, já tem 75% das obras previstas transformadas em realidade. Basta olhar para cada uma das nove arenas em construção e perceber que cada uma já exibe estilo próprio. Até os jardins começaram a ser plantados na área de convivência, onde haverá transmissão ao vivo das competições. As outras instalações construídas com recursos federais são o Centro Olímpico de Tênis, o velódromo para as provas de ciclismo em pista e a Arena do Futuro, que receberá as disputas do handball. Um investimento de mais de 660 milhões de reais. A região de Deodoro também recebeu recursos federais, mais de 846 milhões de reais, para adaptar arenas já existentes e construir novas. Depois dos Jogos, a maioria das instalações, tanto do Parque Olímpico quanto do Parque de Deodoro, vão fazer parte da Rede Nacional de Treinamento, que vai interligar instalações esportivas de todo o país. A ideia do Ministério do Esporte é que eles formem os principais centros nacionais de treinamento. Essa é a proposta do Ministério, que está sendo discutida com os outros parceiros. Dentre as instalações, a Arena do Futuro no Parque Olímpico já tem outro destino certo. Uma curiosidade da Arena do Futuro é que ela vai desaparecer completamente depois que acabarem os Jogos do Rio de Janeiro. É que toda a estrutura foi montada como se fossem blocos de encaixe. Pisos, escadas, vigas metálicas, tudo isso vai ser reaproveitado para a construção de escolas para a cidade. Além do legado social, o governo federal investiu em infraestrutura permanente de energia. Foram mais de 159 milhões de reais na construção de uma subestação elétrica dentro do Parque Olímpico, que já está pronta e vai integrar a rede local de fornecimento após as competições. A energia elétrica também foi o foco dos investimentos na região de Copacabana, que vai receber 12 modalidades esportivas. Já para a região do Maracanã, estão previstas instalações complementares às que já existem. Unidades esportivas federais do Rio de Janeiro, que serão utilizadas por delegações estrangeiras e nacionais, também receberam investimentos para serem reformadas e ampliadas, cerca de 100 milhões de reais. Essas estruturas já são utilizadas hoje por atletas brasileiros de alto rendimento, promessas de medalhas olímpicas que foram incorporadas às Forças Armadas, além de crianças e jovens dos programas sociais do governo. Além disso, em todo o país está prevista a construção de outros 12 centros de treinamento, 261 centros de iniciação ao esporte e 46 pistas de atletismo de padrão oficial. O total desse legado é de cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Não só atletas vão ganhar com os Jogos Rio 2016, o governo federal investiu também na ciência que cerca o esporte. Foram 264 milhões de reais para a compra de equipamentos e capacitação de profissionais do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além de investimentos diretos, o governo federal atua em parceria com a Prefeitura e o Estado do Rio de Janeiro para financiar projetos que vão melhorar a cidade. São cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais para obras de revitalização de rios, espaços urbanos e transporte público. O VLT, o Veículo Leve Sobre Trilhos, é um desses projetos. A gente tem muita dificuldade para achar ônibus que passa lá. Aqui a gente pode pegar o VLT. Esse conjunto de obras, nesse momento, elas trazem um certo desconforto. Mas depois, o Rio de Janeiro, que já é uma cidade linda e maravilhosa, ficará melhor aí. A medida provisória que permite o refinanciamento das dívidas fiscais dos clubes de futebol com a União foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Conhecida como MP do Futebol, ela prevê o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes. Com a medida, os clubes de futebol podem agora refinanciar as dívidas com o governo federal. Mas, para isso, vão ter de aderir ao Programa de Modernização do Futebol Brasileiro, o Profute, e pôr em prática regras para gestão mais transparente com responsabilidade fiscal. O programa torna possível o parcelamento das dívidas dos clubes em até 240 vezes, com parcelas de pelo menos R$ 3 mil, contando com redução de 70% das multas, 40% dos juros e 100% dos encargos legais. Os clubes também devem reduzir o déficit para 10% da receita anual a partir de 2017 e 5% a partir de 2019. E para permanecer no programa, os times não vão poder antecipar receitas previstas para mandatos futuros, como os direitos de televisão, a não ser em situações específicas. Terão que publicar prestações de conta padronizadas e auditadas, pagar em dia as obrigações tributárias, trabalhistas e o direito de imagem dos atletas. Só poderão usar 80% das receitas brutas obtidas com o futebol para o pagamento da folha salarial e direitos de imagem e manter investimento mínimo e permanente nas categorias de base e no futebol feminino. A ideia é dar mais tranquilidade aos times para que a bola continue rolando por esses gramados. Com as novas medidas, os dirigentes poderão responder individualmente em caso de má gestão. Entre as punições está a proibição de concorrer a um novo mandato por até 10 anos. Também foi aprovada a criação de duas loterias para arrecadar recursos para os clubes, além da time mania que já existe. As exportações brasileiras superaram as importações em mais de 2 bilhões e 370 milhões de dólares no mês de julho. É o melhor resultado para o mês desde 2012. Em julho, a balança comercial teve saldo positivo, isto é, o Brasil vendeu mais do que comprou no exterior. Foram cerca de 18 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações, enquanto as importações registraram 16 bilhões e 147 milhões de dólares, um superávit de mais de 2 bilhões de dólares. O resultado da balança comercial no mês de julho é 52,2% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado. Entre os produtos mais exportados estão derivados de soja, petróleo bruto e celulose. Tiveram vários produtos com aumento de exportação, vou citar alguns aqui, principalmente aviões, milho e produtos sem manufatorados de ferro aço, que tiveram suas exportações aumentadas em cerca de 84% no mês de julho, em comparação a julho de 2014. No acumulado do ano, de janeiro a julho de 2015, o saldo da balança comercial também é positivo, em mais de 4 bilhões de dólares. O valor representa o maior acumulado para o período desde 2012. As micro e pequenas empresas já passam de 10 milhões no país e empregam mais da metade dos brasileiros com carteira assinada. Agora, uma campanha quer estimular o consumo desses serviços ou produtos. Confira na reportagem de Leonardo Meira. Na hora de colocar o pé na estrada, tem muito viajante que prefere se hospedar em locais como esse. É um hostel, tipo de hospedagem alternativa, geralmente mais barata do que as redes hoteleiras. Reinaldo resolveu trocar de carreira e apostar no pequeno negócio. É uma grande aposta e a gente cumpre um papel importante na sociedade por oferecer um serviço de qualidade com preços muito competitivos em relação às grandes empresas. Eu acho que vale a pena, sim, explorar os pequenos negócios. Os empreendimentos no ramo dos pequenos negócios, como é o caso do hostel aqui do Reinaldo, continuam com força. Segundo os números do Sebrae, só nos primeiros seis meses deste ano foram criadas quase 730 mil micro e pequenas empresas. E o saldo também é positivo nas vagas de emprego, 116 mil. É para incentivar o consumo desse tipo de produtos e serviços que o Sebrae lançou o movimento Compre do Pequeno Negócio. Aquelas empresas que faturam no máximo 3 milhões e 600 mil reais por ano. O que a gente quer fazer com este movimento Compre do Pequeno é fazer com que o cidadão brasileiro, o consumidor brasileiro, veja a importância que é consumir da pequena. Consumir da pequena significa gerar emprego, renda, significa melhorar o seu bairro, a sua cidade. Portanto, nós vamos trabalhar um movimento para fortalecer os pequenos negócios do Brasil. Nenhuma economia do mundo é forte se os pequenos não forem fortes. O perfil da educação brasileira ao alcance de todas as escolas. Uma plataforma online vai tornar ainda melhor o planejamento dos professores e a aprendizagem dos alunos. Matemática e português são disciplinas que medem o nível de aprendizado de um aluno. Caso domine as letras, o aluno consegue interpretar textos. E se entender as operações básicas, como somar, subtrair, multiplicar e dividir, pode avançar em conteúdos mais complexos. As duas matérias fazem parte da Prova Brasil. Aplicada aos alunos do quinto e do nono ano do ensino fundamental, a avaliação apresenta um diagnóstico da educação nas escolas públicas, urbanas e rurais. Só para ter uma ideia, a edição de 2013 da Prova Brasil, a última realizada, envolveu quase 55 mil escolas públicas. Em cada uma dessas escolas, pelo menos 20 alunos responderam os testes. Para reunir todas essas informações num único banco de dados, foi lançada a plataforma Devolutivas Pedagógicas. No endereço devolutivas.inep.gov.br, podem ser encontrados os resultados da última edição da Prova Brasil. Pela plataforma, é possível visualizar, por exemplo, a nota média alcançada pelos alunos, assim como as respostas e o conteúdo da prova. A ferramenta ainda permite a pesquisa por escola, município e estado. Nós não estamos preocupados só com a medida, só com a avaliação. Nós estamos preocupados em que o professor entenda quais conhecimentos, quais habilidades, que é o conhecimento em ação, o aluno precisa dominar. Aqui, então, é um esforço pedagógico. Esta professora de uma escola pública do Distrito Federal explica como a plataforma vai ajudar no dia a dia na sala de aula. Para que a gente possa medir e comparar de um ano para o outro, de uma edição para a outra, é sempre mais tranquilo para nós entender e ver quais são os problemas que estão sendo gerados. Quais são as dificuldades, onde que a gente pode atuar, de que maneira que a gente está falhando, onde está sendo a falha. E se essa falha está sendo constante, está sendo repetitiva, o que nós devemos fazer? Para a Associação Brasileira de Valorização da Educação, a ferramenta pode melhorar a educação básica no país e o aprendizado dos alunos. Isso eu acho que pode ser muito útil ao professor, para ele mesmo, e muito útil ao professor para trabalhar com os alunos. Ele vai ter exemplos de itens, exemplo que está sendo avaliado, ele vai ter uma ideia, pela descrição da escala, o que o aluno dele, pela posição dos alunos da escala, o que eles sabem e são capazes de fazer, né? E a gente tem também as metas que nos dizem onde a gente gostaria que os alunos estejam. Então aí o professor vai saber, olha, o que falta para o meu aluno chegar lá. O Ministério da Educação defende que a plataforma poderá ser utilizada para promover o intercâmbio de experiências entre os professores. Eles podem ver no que está dando certo a sua escola, no que está dando errado, checar com outras escolas, depois tentar repartir experiências, aprender quais são as práticas que mais dão certo, o que interfere, isso é muito bom. Os passageiros estão cada vez mais satisfeitos com os aeroportos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Secretaria de Aviação Civil. A pesquisa ouviu mais de 12.700 passageiros entre abril e junho em voos nacionais e internacionais. 15 aeroportos fizeram parte do levantamento. Foram avaliados 48 itens entre limpeza, atendimento em guichês das companhias, emissão de bilhetes em máquinas eletrônicas e conexão de graça à internet. A escala variou de 1, pior avaliação, a 5. Nota considerada ótima. Levantamentos como este vêm sendo feitos por empresas privadas contratadas pela Secretaria de Aviação Civil a cada três meses. A pesquisa do último trimestre tem 95% de confiabilidade e concluiu que 83% dos entrevistados avaliaram os aeroportos brasileiros como bons ou muito bons. Para a Secretaria de Aviação Civil, essa percepção do público coloca os terminais do Brasil no mesmo nível dos aeroportos internacionais. No atual levantamento, o aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, foi o mais bem avaliado com nota 4,43. Na segunda posição do ranking, ficou o terminal dos Guararapes, em Recife, com 4,33. Este empresário pernambucano, que sempre passa pelo aeroporto de Recife, concorda com a nota recebida. Vejo um excelente aeroporto, não tenho nada a questionar lá, no aeroporto Guararapes, em Recife. Então, eu daria como um aeroporto excelente para nós conseguir, andamos bastante lá no aeroporto. Já o terminal de Brasília ficou em quarto na lista, logo após o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Osmar conhece todos os terminais mais bem avaliados da lista e reconhece que houve uma sensível melhora nos últimos anos. Estrutura, espaço físico, não sei se a impressão que dá, mas acho que até o atendimento melhorou. Aumentou as capacidades de acoplagem de aeronaves, então acho que melhorou bastante. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.